Bom gente, eu sou o Sérgio do canal Curto Duas Rodas, espero que seja tudo bem com você, porque comigo está tudo bem. Gente, não reparem a voz, estou um pouco gripado, acho que dá para ver aí no vídeo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que rolou no Salão Duas Rodas, no estande da Honda. Só que não vou mostrar tudo o que tem lá, porque já tem vídeo ao vivo, então resolvi colocar algumas motos. Então, sem mais demora, solta a vinheta. Bom gente, eu vou mostrar para vocês agora a nova CB500, beleza? Vamos ver como é que ela ficou, vamos dar uma olhadinha na nova CB500 que mudou algumas coisas, beleza? Então vamos dar uma olhadinha. Olha aí, nova CB500. Nossa, ficou show de bola. Olha aí. Grafismo bonito pra caramba. Esse aqui não tem data, não tem data de lançamento aqui no Brasil, tá? Nova CB500. Como eu já falei, Honda sempre tem um design diferenciado, gente. Olha, olha a nova CB500 aqui, ó. Outro grafismo, outra cor. Beleza? Não sei como é que está saindo o som, mas ela ficou show de bola. O painel está bem diferente. Do antigo. Está show de bola. Olha só. Essa cor. Aqui, gente, só é ruim um pouco de gravar porque é muita gente. Então vai ficar bem difícil a gravação. Essa daqui, gente, além da CB500F, vamos partir para a X. CB500X. E ela não é alta, tá? O legal dela é que uma pessoa baixa, como eu, que tem 1,70m, ele não fica alto. Dá pra colocar o pézinho no chão. A XRE tem um assento bem mais alto do que a CB500X. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa daqui só é a cor que é diferente. Não sei como é que dá o som, porque aqui é muito alto o barulho. Barolzinho com LED. Completinha com aquela bolinha que é pequena, na verdade, né? Pra você que pega a viagem, ela é pequena. Mas que já ajuda pra quebrar o vento no peito. Aí, linha 500, aqui na Honda, no festival. Linha 500, aqui no Salão Duas Rodas. Tá bem bonito. O painelzinho, não sei se vai dar pra ver. O painelzinho igual da 500F. Muito bonita. Gostei bastante. E aqui estão as grandes máquinas da Honda, né? Olha que linda, cara. Olha isso. Já gravei essas motos no festival Duas Rodas. Mas isso aqui vale a pena ver de novo. Tem muita gente que não gosta, né? Mas eu achei bem bacana. Isso aqui não é só uma motos. Isso aqui é uma máquina, na verdade. Tamanho currinho. Ela é mais fininha. Ela é mais... Estamos no stand da Honda aqui. Acabou de ter um show. Nesse palco teve um show. Quem viu ao vivo, deu pra dar uma olhadinha. E aqui é a boutique da Honda. Então tá aí alguns modelos da Honda. Bom, gente. Já voltando aqui na Honda. Estou com a NC750. Ela aqui já tá toda equipada. Pra fazer sua viagem. Olha aí. Toda a camiseta pra fazer sua viagem. Ficou linda. Linda, linda. Só desculpa o barulho. Porque aqui é muito alto o barulho. Bom, gente. Continuando aqui na estante da Honda. Essa daqui é a nova... 160, tá? O modelo. Acho que quase todas as motos tem esse grafismo agora. Então quase deve ser esse grafismo que imita muito a XRE 300. Mas na Broise ficou legal. Na Broise ficou legal. Eu particularmente gostei. E tem esse outro aqui que... Na cor azul. A Broise 160. Olha também, gente. É uma moto que não é muito alta, tá? E essa daqui é a XRE 190. Essa moto... Essa moto só não vende mais. Pelo preço ser muito alta. Essa moto aqui. Então, pelo preço ser bem parecido com a CB Turista, ela não tem muita saída. Você não vê muito XRE 190 nas ruas. Mas não é por causa do motor, não é por causa do modelo. E sim, pelo preço. Que é um pouco alto, tá? Como eu falei, quase todas as motos vai ter aquele grafismo. parecida com a XRE 19. Essa moto é bem grande, não. Ela é bem nova, tá? Ela é bem nova. E dá uma olhadinha aqui no... Isso aqui também não é novidade. Isso aqui também não é novidade. A moto do A-Gas, a Daphra já trouxe há uns 3, 4 anos atrás. A gente tem uma olhadinha aqui no... A gente tem uma olhadinha aqui no... Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! E aí E aí E aí E aí E aí